Boa noite a todos, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe grandemente e poderosamente. Está começando mais uma oração da minha noite. Estou aqui na qualidade de ministro da Palavra de Deus para orar junto com você e abençoar a sua vida em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero que você desde já tenha uma atitude de fé. Você pegue o seu copo de água, o meu já está aqui pronto. Nós vamos orar, nós vamos determinar o milagre. E ao tomar desta água, ao fazer uso desta água, acredite. O poder de Deus vai se manifestar na sua vida e você vai ser abençoado. E você vai ser livre de todo o mal, você vai ser liberto de toda e qualquer opressão que porventura esteja passando, esteja vivendo, esteja enfrentando. Pois através de uma atitude de fé como esta, pode ter a certeza que proporciona grandes milagres na vida daquele que de fato ele crê, na vida daquele que de fato confia e acredita no manifestar da glória de Deus. Há muitas pessoas que não entendem que nem sempre quem é abençoado permanece abençoado. Quem é livre permanece livre. Uma das coisas que eu escutei assim que me convertei foi justamente isso. Será que uma vez abençoado, abençoado para sempre? Será que uma vez liberto, liberto para sempre? Isso depende. Isso não vai depender de Deus, não vai depender do Senhor Jesus, vai depender de como nós nos comportamos quando alcançamos a nossa bênção ou quando alcançamos a nossa libertação. Infelizmente, muitas pessoas cometem o erro que após a ser abençoado, permite com que aquela bênção se torne mais importante na sua vida do que o próprio abençoador. O Senhor Jesus Cristo não vai fazer nada em nossa vida para nos afastarmos diante da presença dEle. Se você quer de fato permanecer abençoado, permanecer livre, permanecer transformado pelo poder de Deus, você tem que entender que após a sua bênção, que a bênção é até simples de alcançar. A libertação é até simples de alcançar. É pela fé. A fé em Cristo Jesus, não importa o estado que você está. Nós vamos unir a nossa fé nesta noite, nós vamos orar, o milagre vai acontecer. A opressão, o sobrecarrego, a maldição que porventura estiver em sua vida vai cair por terra, vai ser liberto, você vai ser transformado pelo poder de Deus. Só que aí é o mal de muitas pessoas. Ah, eu alcancei a minha libertação, então eu não preciso mais buscar a Deus, eu não preciso mais ir à igreja, eu não preciso mais ter uma comunhão com Jesus Cristo, conversar com o meu pastor. É por isso que existem pessoas que mesmo recebendo suas bênçãos, alcançando suas libertações, vendo a manifestação do poder de Deus na sua vida, se tornam malditas. Acabam voltando para estar casero, debaixo de sofrimento, de dores, de agonias, de angústias. Mas por quê? Porque foram pessoas que no lugar de quando receberam sua bênção, de que quando receberam a providência de Deus, de permanecer mais ainda firme na presença do Senhor, foram pessoas que acabaram desprezando a Deus e rejeitando a Deus. Agradecer a Deus pelas bênçãos alcançadas vai muito mais além do que dizer muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, meu Deus. A melhor forma que você tem de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em sua vida, é servindo a Ele cada dia e cada vez mais. é buscar, de fato, ter um compromisso sincero, um compromisso verdadeiro, um compromisso leal diante dEle, para que Ele possa olhar para você, abençoar a sua vida, mudar a sua realidade, mudar a situação que você está vivendo e você desfrutar da manifestação do poder e da virtude de Deus. Então, o que é que eu te digo? Quer alcançar uma bênção ou quer ter uma vida abençoada? Você quer alcançar uma libertação ou realmente você quer ser liberto? Porque, como eu disse, nós vamos unir a nossa fé. Quantas pessoas que eu já vi chegar na igreja oprimida, sobrecarregada, até pessoas vítimas de uma obra do mal, receberam a oração ali e, de imediato, ela ser curada, ela ser abençoada, aquele mal ir embora. Mas, com algum tempo depois, aquela pessoa voltara ao estado de maldita, voltara ao estado de sofrimento, de dor, de angústia. Mas por quê? Porque foram pessoas que não se preocuparam em manter firme a sua fé e a sua confiança no Deus Todo-Poderoso. É por isso que eu quero ler o que está escrito no livro de Judas, no versículo número 5. É um versículo muito forte, eu gosto muito de meditar sobre ele. Mas, quero lembrar-vos como que já uma vez sob isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-os da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. O povo, através de José, Jacó, vai para o Egito, Deus preservando a Jacó e os seus filhos, porque haveria sete anos de fome e ali eles estabelecem sua moradia, Deus abençoa, Deus protege, só que morreu José, morreu o rei. E, quando menos espera, não sabia mais o que José tinha feito pelo Egito. Se levanta um novo governante e começa a oprimir o povo de Israel. Oprimir, 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 e aquele povo começa a clamar a Deus, lembra Deus das promessas que Deus tinha feito a Abraão, a Isaac, ao próprio pai Jacó, e Deus levanta Moisés para tirar aquele povo da terra do Egito, para levar a uma terra que manda leite e mel. Deus faz as dez maravilhas, lá as dez pragas, poupa Israel, tira Israel com o braço forte, faz o mar se abrir, derrota os egípcios, com o propósito de quê? De levar este povo a uma terra que manda leite e mel. A uma terra que Deus prometeu. Só que, no meio do caminho, no deserto, o povo deixou de acreditar em Deus. O povo deixou com que as dúvidas entrassem no seu coração. Por isso que ninguém entrou à terra prometida, não seja Josué e Calebre. Porque mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das contrariedades, foram eles que permaneceram firmes diante de Deus. Eles não se rebelaram contra Deus. Eles não se tornaram incrédulos diante de Deus. Chegou o momento que Deus se entristeceu tanto, se irou tanto com Israel, que disse, olha, de vinte anos para baixo, é o que vai entrar na terra prometida. E é isso que está dizendo aqui em Judas. Mesmo Deus salvo, um povo da terra do Egito destruiu os que não creram. Deus não destruiu porque ele queria destruir, mas porque aquele povo se tornou infiel diante de Deus, incrédulo diante de Deus. Começaram a murmurar, a reclamar, a questionar ao nosso Deus. E isso acontece nos dias de hoje. tem pessoas que estão vivendo no Egito. Elas estão vivendo, comendo o pão que o diabo amassou, dando tudo errado, as portas fechadas, enfermidade em cima de enfermidade, problema no casamento, na vida financeira. Ela vai à igreja, ela ora, ela pede a Deus, Deus vai lá e liberta. Deus vai lá e transforma. No lugar dela continuar a sua caminhada de fé, servindo a Deus, servida ao Senhor Jesus Cristo, buscando realmente ter um compromisso sincero, verdadeiro com Cristo Jesus, o que é que ela faz? Ela se rebela contra Deus. Ela deixa de confiar e de acreditar do que Deus pode fazer, do que Deus pode operar, do que Deus pode proporcionar na vida dela. Então, o que é que eu digo? Uma vez liberta, liberta para sempre, depende. Uma vez abençoada, abençoada para sempre, depende. E não vai depender de Deus, não vai depender do Senhor Jesus, vai depender de como você se comporta com esta bênção. Há uma frase que eu gosto de utilizar nas reuniões, não permita com que a sua bênção se transforme em maldição. Alguém pode estranhar e dizer, mas como é que pode uma bênção se transformar em maldição, pastor? Quando a bênção se torna mais importante do que o abençoador? Esse erro também Israel cometeu. Uma certa vez, Deus, triste com Israel, irado com Israel, enviou uma praga de serpentes. E a serpente ferindo qualquer homem, logo eles morriam. Começaram a aclamar, pedindo que Deus tirasse aquela praga, Deus fala com Moisés, para que Moisés construísse uma serpente de ouro, colocasse na arca, e aquele que fosse ferido pela serpente só era se apresentar diante daquela serpente de ouro. E o veneno, o mal, não ia causar nada na vida dele. E assim aconteceu. Quando alguém era ferido, ia diante da serpente e nada acontecia ali, era um anúncio de Cristo. Só que cometeu o erro o povo de Israel, que passou a adorar aquela serpente. Passou a adorar, a cultuar aquela serpente. Aquela serpente não foi para ser adorada, não foi para ser cultuada. Ali era um instrumento de Deus. Ali era um instrumento de Deus. Como hoje nós vamos utilizar a água. A água será um instrumento de Deus. Ninguém vai estar aqui orando para a água. A água me abençoe. A água me livre. Não. Nós vamos acreditar que ao tomar desta água, o milagre vai acontecer. Só que Israel fez com que a bênção se transformasse em maldição. Então, a melhor forma de você ter de agradecer por tudo que Deus tem feito na sua vida ou pelas bênçãos alcançadas, é servindo a Ele cada dia e cada vez mais. Não cometa esse erro de alcançar uma libertação, de alcançar uma bênção, de alcançar um milagre e desprezar a Deus, abandonar a Deus, perder a sua fé diante de Cristo. Permaneça firme e pode ter a certeza que o milagre vai acontecer. Como eu disse, ser abençoado, alcançar a bênção de Deus, pela fé é fácil. É você orar com fé, você fazer o propósito de fé, você realmente confiar e acreditar que a porta vai se abrir e tenha certeza que ela vai se abrir. Agora, permanecer, meu irmão, aí é mais complicado. porque é algo que depende da sua entrega, do seu compromisso, da sua fidelidade diante do nosso Deus. Então, deixo aqui esta mensagem, quero agora fazer uma oração. Pega o seu copo com água e vamos orar. Como eu disse, você vai apresentar algo que você quer e pela fé você vai alcançar este milagre, esta bênção. Deus vai fazer algo extraordinário acontecer em sua vida. Então, feche seus olhos agora. Senhor Jesus Cristo, em teu nome, Senhor Jesus, eu apresento cada uma destas pessoas. Eu te peço que o Senhor venha tocar na vida delas e que do alto da cabeça as plantas e os pés o teu poder se manifeste. Ah, Senhor Jesus, livra estas pessoas de todo mal, de toda maldição, de todo castigo, de toda dor, de todo sofrimento. Abençoa grandemente agora. Pela fé, tudo é possível. O doente é curado, oprimido, é liberto. há uma mudança na vida do sobrecarregado. Pela fé, tudo se faz dovo. E é pela fé, Senhor, que eu abençoo estas vidas agora. E eu peço ao Senhor que aonde elas estiverem, elas sejam tomadas pelo teu poder. Do alto da cabeça as plantas e os pés a tua unção se manifeste. E que toda obra do mal, que toda obra de engano, venha ser vencida e destruída no poder da fé da palavra do meu Deus, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mal saia, sume e desapareça em nome de Cristo Jesus. Senhor, consagra esta água, faz dela o veículo do teu poder, Senhor, e que fizer uso dela, seja abençoado para honras e glórias do teu santo nome. Assim, eu abençoo a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças ao Senhor Jesus. Pode tomar abençoado. Graças ao Senhor Jesus, estamos chegando ao final de mais uma oração da meia-noite. Coloque esta palavra no seu coração. queira queira não só alcançar uma bênção, mas ser um abençoado. Não só alcançar uma libertação, mas ser de fato uma pessoa livre e liberta em nome de Cristo Jesus. Faço aqui um convite especial para você procurar o nosso templo-sede aqui na cidade de Arapiraca, Alagoas, na Avenida Benjamin Freire de Amorim, 1128. Nós vamos estar aqui para lhe atender, para abençoar a sua vida. Mais endereços você pode ligar no 823521 1110. Boa noite a todos. Seja Cristo Ocêntrico.